Então, Capso, e nós vamos falar do Foro de São Paulo, que, pois é, vocês lembram, há um tempo atrás não existia a teoria da conspiração do pessoal da direita? Aí depois, né, ficou impossível de negar, passou a existir o Foro de São Paulo, e olha só, agora marcaram uma grande reunião em Brasília. É pra comemorar a eleição do Lula, né? É o que eu tô falando pra vocês, o Lula é a esperança da esquerda na América Latina. Felizmente, pra nós brasileiros e pro resto dos latino-americanos, o Lula vai fracassar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por que Nick da Gota Serena é esse, Richard Rasmussen e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Foro de São Paulo, que é uma organização criada pelo Lula, inclusive, lá atrás, lá em 92, justamente com o objetivo de reunir os partidos de esquerda da América Latina visando uma integração da esquerda latino-americana, né? Um partido apoia o outro, um ajuda o outro, de forma a que todos tentem implementar o socialismo aqui. E tiveram alguns sucessos com isso. Conseguiram, por exemplo, destruir a Venezuela, né? Botaram lá o Maduro, o Hugo Chaves, que eram representantes lá do Foro de São Paulo. Conseguiram ficar aqui no Brasil entre 2002 e 2013, 2014, 2015. Conseguiram ficar entre 2003 e 2015 no poder aqui no Brasil. Então, conseguiram algum sucesso aqui na América Latina. Mas, felizmente, para a sociedade latino-americana e, infelizmente, para esse pessoal da esquerda, a coisa começou a fazer água justamente quando se descobriu que existia o Foro de São Paulo, né? E isso foi mais uma das coisas que veio da informação descentralizada e distribuída. É parte do exemplo que eu dou sempre pra vocês, né? Houve uma época aqui no Brasil que as informações chegavam pras pessoas de forma geral apenas via Rede Globo, SBT, grandes jornais, grandes revistas, grandes redes de televisão. E esse pessoal não falava de Foro de São Paulo. Ninguém falava, porque sabia que isso era prejudicial para esse grupo da esquerda latino-americana. Haviam pessoas que falavam sobre o Foro de São Paulo? Havia. Por exemplo, o Olavo de Carvalho sempre falou sobre o Foro de São Paulo, sempre alertou o pessoal pra isso. Mas o que acontecia, então? Ficavam algumas poucas vozes isoladas falando sobre o Foro de São Paulo. Para a grande maioria dos brasileiros, isso era algo que não existia, porque na Rede Globo não falavam nada, no Jornal do Brasil não saía nada, na Veja não falavam nada, na Folha de São Paulo não falavam nada, nos grandes canais de comunicação de informação, a coisa era tratada como uma teoria da conspiração da direita. Não, não existe isso não. Oh, que besteira. O que é um grupo de socialistas querendo formar uma grande união das repúblicas socialistas soviéticas da América do Sul? Não, não existe isso não. Pois é, e aí esse daqui é só um dos muitos exemplos de como as coisas mudaram de 2013 pra cá. Por quê? Porque quando chegou em 2013, na verdade não foi um ano específico, 2013 ficou marcado porque justamente quando teve aquelas grandes manifestações contra a Dilma, né? Mas na verdade naquele momento é que começou a surgir a informação descentralizada na internet. Foi a partir de 2010 que as pessoas começaram a discutir política na internet. Até então já tinha rede social, já existia o Facebook desde 2000 e sei lá quanto. Antes disso era o Orkut. Então assim, não é que rede social foi inventada em 2010. Ela já existia, mas ela era usada de forma muito mais Instagramática, né? Como é que eu vou dizer assim? Porque é mais ou menos como uso no Instagram hoje, só pra fotos e coisa e tal. Nada muito profundo. Ou pelo menos eu não sei, tá gente? Faz muito tempo que eu não vou no Instagram. A verdade é que eu nunca me adaptei muito bem lá no Instagram, né? Tem uma conta lá, mas eu não costumo usar muito aquilo lá, não. Então, quando foi em 2010 que o pessoal começou a trocar ideia via grupos, né? Tinha o grupo libertarianismo no Facebook, tinha outros grupos também. E depois a coisa evoluiu, veio muito pro YouTube. A maior parte das pessoas veio pra produzir conteúdo no YouTube. Então, você tem essa discussão libertária e a discussão da direita sem as amarras das redes, das grandes redes de televisão. Isso foi o que tirou força da esquerda. Porque a esquerda, ela sempre contou com essa ajuda, né? O que eu falo pra vocês, a esquerda diz que gosta de combater fake news, mas na verdade ela sempre usou as fake news. É que ela tinha um monopólio disso, porque ela controlava as redações dos jornais e coisa e tal. Então, ela tinha um monopólio das fake news. O que ela reclama não é de fake news. É que agora ela não tem mais o monopólio das fake news. Ela quer continuar só ela fazendo fake news, né? Só ela expondo a opinião dela e o resto do pessoal incapaz, né? Então, foram de São Paulo, perderam isso. O pessoal percebeu que existe esse negócio, percebeu que é uma coisa do mal mesmo. Eles querem, de fato, castrar a liberdade do sul-americano e querem fazer isso. E eu falei pra vocês, esse é o grande risco desse governo Lula, né? Porque, como eu vejo a coisa, o ponto de vista econômico, meio que a gente tá ferrado mesmo. Lula vai imprimir dinheiro pra caramba, vai detonar a economia. Pode ser até que melhore num primeiro momento, porque tipicamente essas medidas populistas dão uma aquecida na economia inicialmente, mas fatalmente isso vai cobrar um preço muito caro mais adiante. Foi o que aconteceu no governo do Lula 1, Lula 2, Dilma, sempre isso. Essas medidas acabam cobrando um preço muito caro mais adiante, né? Mas isso meio que é inevitável, né? A gente já sabe, o pessoal votou no Lula, botaram o jabuti no alto da árvore, né? O que a gente vai fazer, não é mesmo? Essa parte econômica eu dou por perdida. O meu grande desafio, o meu grande medo é que o Lula consiga se perpetuar no poder, né? E como é que ele faria isso? Ele sabe que ele próprio não vai ter capacidade de popularidade pra se reeleger. Ele sabe que as forças que atuaram favorecendo a ele em 2022 não vão estar favorecendo tanto assim em 2026, porque havia naquele momento em 2022 uma grande premência do STF em tirar o Bolsonaro, sei lá por que motivo, o melhor presidente que teve aqui no Brasil em muitos anos, talvez em toda a história do Brasil. Mas enfim, havia uma pressão muito grande pra tirar o Bolsonaro, né? Essa pressão não vai existir agora, porque Bolsonaro pode até disputar em 2026, mas não vai estar com o cargo na mão, não vai estar com o governo na mão. Enfim, essa ajuda que o Lula teve ele não vai ter de novo em 2026. Ele sabe que vai ser muito difícil a esquerda se manter no poder. Além disso, o próprio fato do Lula ter caminhado pra um projeto meio que exclusivamente dele, né? O que ele tá usando essa presidência da república dele? Só pra objetivos pessoais. Ele tá punindo quem foi contra ele, quem criticou ele na época, quem botou ele na cadeia, está ajudando quem ajudou ele a sair da cadeia, então virou um mero coisa de ajudar um, diminuir o outro, coisa e tal, dar dinheiro pro pessoal do PT e coisa e tal. E qual que é o problema disso? O problema disso é que com isso você fica sem um projeto para o país, né? O país passa a ser uma coisa secundária e isso tem tudo pra dar errado e aí vai acabar refletindo na própria esquerda, né? A esquerda tende a perder força justamente por essa forma egoísta do Lula de governar. Então, qual que é o grande medo que eu tenho, né? É que justamente ele busque no resto da América Latina um apoio em termos de força pra se manter no poder. Da mesma forma que os militares jamais fariam um golpe com o Bolsonaro, eu sempre falei isso, esse pessoal que ficava pedindo golpe com os militares, eu sempre disse, não, não tem chance, não vai ter golpe de militar aqui a favor do Bolsonaro. Mas a garantia que eu tenho também é que da mesma forma os militares também não dariam um golpe a favor do Lula. não teria essa possibilidade também, né? E, felizmente, estou fazendo o correto, o militar não é pra dar golpe, né? O militar é pra defender o país em caso de invasão externa, não é pra ficar se metendo em política interna. Mas, aí que tá, pode ser que o Lula certamente vai tentar fazer reformas dentro do Brasil, reformas dentro do Exército, das Forças Armadas, vai tentar criar a Guarda Nacional e, principalmente, vai tentar aumentar a cooperação com países socialistas da América Latina. Porque ele sabe que aqui na América Latina já tem alguns exércitos bem poderosos, por exemplo, o da Venezuela, por exemplo, o da Rússia, que poderiam ajudar a manter o Lula no poder em caso do Lula resolver dar um golpe, né? Então, ele não conta com as Forças Armadas Brasileiras, mas ele conta com as venezuelanas, talvez seja suficiente. Então, esse é o grande risco. E isso daqui é uma coisa importante, porque, justamente, vão fazer esse encontro do Foro de São Paulo em Brasília, ninguém nega. É porque o Lula ganhou a eleição aqui. Eles estão dando muita importância pra isso. O Brasil, todos os países da América Latina estão quebrados, porque é o que se espera, né? O pessoal foi todo pro lado do socialismo, o país quebra. Normal. Acontece com todo mundo. O Brasil é o único que tá melhorzinho. Então, eles querem aproveitar essa grana do Brasil, né? O Lula já deixou claro que vai ajudar o que ele puder distribuir dinheiro pros coleguinhas sul-americanos quebrados e, talvez, fazer essa troca aí. Ou seja, esse é que é o meu temor, esse é que é o meu problema. Eu acho que o Lula não consegue isso, não, tá? Esses outros países estão tão quebrados que é muito pior do que o Brasil, no final das contas. A Venezuela, por exemplo. A Venezuela, no papel, tem umas Forças Armadas bem fortes. O Maduro andou comprando muita coisa pras Forças Armadas de lá. Mas você vai ver, nesse tipo de situação, num país corrupto como aquele, acaba tendo tanta roubalheira que você fica na situação do exército russo lá, que comprou um monte de coisa, tem um monte de coisa, mas nada funciona, nada dá certo, nada resolve coisa alguma, né? Então, eu não acho que o Lula vai conseguir o que ele pretende de unificar a América Latina e se perpetuar no poder dessa forma. Mas que ele vai tentar, ele vai tentar. E, certamente, aqui no Foro de São Paulo é um passo nesse sentido, né? Tem aqui a preparação para a coisa, olha só. É a integração regional latino-americana. Homenagem ao Marco Aurélio Garcia, um dos fundadores, junto com o Lula do Foro de São Paulo. Aqui, ó. Foro de São Paulo e plataformas de rede e luta do movimento popular, né? Ou seja, repara como é que tudo é visando justamente esse negócio aqui, ó. Integração, a doutrina morrou e a luta pela paz na América Latina e Caribe. Os caras falando de coisa lá de 1960, mas enfim. Repara como é que tudo que eles estão falando aqui é justamente nesse sentido, né? Esse aqui é o programa, tá? Do encontro do Foro de São Paulo lá em Brasília, né? Se quiser participar, é só pagar, só tem que pagar em dólar, tá? O pessoal fica reclamando contra o imperialismo americano, que não, que os Estados Unidos é muito ruim, não sei o que é lá, mas o pagamento não é em rublo, não, tá? Não é em pesos cubanos, não. É tudo em dólar mesmo. Hipocrisia desse povo, né? Mas enfim, tem que ficar alerta com isso daqui. Eu acho que eles não vão conseguir, não. Tá todo mundo muito quebrado pra conseguir ajudar o Lula. Mas temos que ficar de olho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.